Música Oi, tudo bem com você? Como andam os estudos? Em nossa primeira videoaula, nós vamos conversar sobre singularidades autísticas e a rotina pedagógica. Essa competência 1 trata da questão da identificação dos pressupostos básicos do transtorno do espectro autista. Retomando um pouco os nossos estudos, nós sabemos que o autismo pode ser definido como aquela característica de crianças que têm alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas e qualitativas e também na comunicação. Elas apresentam também um repertório de interesse e atividade restrito e estereotipado. Então podemos dizer que existe um comprometimento dual entre a interação social e a comunicação e o interesse restrito. E essas alterações, elas vão depender de algumas coisas. Então é importante a gente saber a gravidade desse transtorno. Então quanto mais cedo a gente intervir, vai ser melhor porque esse desenvolvimento vai acontecer de forma diferenciada. Vai depender também da idade e gênero da pessoa autista. Vimos em nossos estudos que a grande maioria daqueles que são acometidos pelo autismo são crianças do gênero masculino. Mas também existem meninas com autismo. Dizem as pesquisas que essas meninas, elas têm um comprometimento bem mais acentuado. Uma outra coisa que é importante também perceber é acerca da adequação e da eficiência dos tratamentos. Importante também ver essas experiências de aprendizagem. Porque sabemos que essas experiências vivenciadas vão repercutir ao longo do desenvolvimento de cada pessoa. E outro tópico que é de extrema importância é o compromisso e o apoio da família. Sabemos que não é fácil encarar algum problema dessa natureza em relação ao comprometimento das nossas crianças. Então precisamos estar junto desses pais também. Dessas alterações é que teremos uma definição sobre a intensidade do apoio e do plano educacional que iremos trazer para as nossas crianças. Podemos agora pensar nas dimensões que existem em relação ao transtorno do espectro autista. Vamos hoje conversar sobre dez dimensões. E são dimensões que vão trazer um comprometimento maior no nosso fazer pedagógico. Uma primeira dimensão tem a ver com o transtorno qualitativo das relações sociais. E aí eu pergunto a vocês, é fácil a gente lidar com o outro? Nem sempre é tão fácil assim. Para uma criança com autismo, essa questão dessa relação social é muito acentuada. Porque ela se trata de uma incapacidade ou uma dificuldade de se relacionar com o outro. Há quem diga que essa é a essência do problema do transtorno. Uma outra dimensão, que é a segunda dimensão que a gente possa parar para refletir, é sobre a questão das capacidades de referência conjunta. O que significa isso? É sobre as questões dos aspectos mais sutis dessa relação interpessoal. E ela vai se manifestar de diversas formas. Através de uma dificuldade de compartilhar um foco de interesse, da ação de se preocupar com a outra pessoa. Então, uma criança com autismo, dificilmente, ela vai, de fato, buscar essa interação de forma espontânea. Uma terceira dimensão fala da linguagem expressiva. É muito importante a gente expressar aquilo que a gente está sentindo. Uma criança com autismo, ela tem muita dificuldade de fazer isso. E aí, algumas pessoas dizem que se trata de um mutismo total funcional. De fato, existem crianças com autismo que não têm essa oralidade desenvolvida. Mas a gente precisa perceber que essa linguagem existe. Apesar de quando a gente não só se comunica através da fala. A gente se comunica através dos nossos gestos, através dos desenhos, de tantas formas. Então, precisamos ter um olhar muito sensível para isso. Uma quarta dimensão se trata a questão da linguagem receptiva. Como é que a criança compreende aquilo que ela está escutando? Então, essa característica também está presente na questão das crianças com autismo. Elas, de fato, têm uma deficiência nessa compreensão dessa linguagem. Principalmente quando nós usamos mensagens implícitas. Então, nós precisamos ser muito cuidadosos quando vamos falar com essas crianças. Uma quinta dimensão se trata do transtorno qualitativo das competências de antecipação. Nós podemos olhar para uma pessoa e perceber. Joãozinho, hoje não está legal. Pela carinha dele, eu estou vendo que ele não está bem. Uma criança com autismo tem uma dificuldade muito grande de fazer essa leitura dessas imagens. E também de antecipar algo que vai acontecer. E isso é muito característico pela exigência que elas têm de um mundo sem mudança. De um mundo totalmente previsível. E a gente sabe que o nosso dia a dia não é assim. Pensa na sala de aula. Pensa naquela gama de demanda que chega, na agonia dos alunos. Não corre-corre, a gente não pode prever o que vai acontecer na sala de aula. Mas a gente pode ajudar essa criança com autismo através de uma rotina estrutural. Uma sexta dimensão trata-se do transtorno qualitativo da flexibilidade mental e comportamental. Essa dimensão é caracterizada pelas estereotipias motoras, que são movimentos repetitivos. E isso acontece de forma meio que obsessiva. E eles começam a ter conteúdos específicos que gostam. Eles têm oposição às mudanças. Por isso que a gente ressalta a importância dessa rotina para essas crianças. Uma sétima dimensão é caracterizada pelo transtorno qualitativo do sentido da atividade própria. Então essa criança com autismo, ela tem uma grande dificuldade em dar sentido àquela ação que ela está fazendo. E isso está muito atrelado a essa questão subjetiva também. Então elas realizam atividade sem um objetivo definido. Então a gente pode perceber que quando elas querem um objeto, ela vai lá, pega na sua mãozinha, para poder pegar o objeto. Ela por si só, ela não tem noção daquilo que ela pode fazer. A oitava dimensão, ela vai tratar das questões do transtorno qualitativo das competências de ficção e imaginação. Isso também está muito manifesto nas questões das carências específicas do desenvolvimento do jogo simbólico. Esse faz de conta, a simbologia, a divisão entre a ficção e a realidade. As crianças com autismo têm uma dificuldade muito grande de fazer essa leitura do que é real e do que é fictício. Enquanto educadores, nós precisamos dar um suporte para essa compreensão também. A nona dimensão, ela fala do transtorno qualitativo da capacidade de imitação. Nessa, eu preciso chamar uma atenção para vocês. Imitar é diferente de repetir. Uma criança com autismo, ela pode repetir, mas quando a gente pensa na imitação, a gente pensa na subjetividade. Porque ela imita e ela bota para fora um pouco dela. Então existe, nas crianças com autismo, uma ausência completa ou parcial dessa conduta de imitação. Porque isso, como eu falei, vai se remeter fundamentalmente à intersubjetividade dessas crianças. A décima dimensão, ela traz um olhar sobre o transtorno da capacidade de criar significante, dar sentido às coisas. E ela está caracterizada pela dificuldade de realizar ações exigindo a compreensão do seu significado. Então a criança com autismo, ela vai ter essa dificuldade de realizar um contraponto entre a ação que ela faz e a consequência dessa ação. Por último, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas relações neuropsicológicas deficitárias. Sabemos que todo desenvolvimento acontece no nosso cérebro. Então a aprendizagem, enquanto educador, nós precisamos ter noção desse funcionamento cerebral. E toda a aprendizagem, ela vai partir das questões sensoriais. Todo esse circuito de neurodesenvolvimento começa com as questões sensoriais. Vamos pensar um pouquinho comigo. Você está com sede. Você começa a sentir uma garganta seca. Aí você começa a ter percepção. O que é que eu posso fazer para aliviar essa minha garganta que está seca? Então você presta atenção ao seu redor. Você vai lá, pega um copo, enche esse copinho de água. Para fazer isso, você ativou a sua memória. Você percebe o que é que está ao seu redor. Nessa questão videoespacial, você vai lá, pega o copinho, vai lá no gelágua, na garrafinha, bota água. E você bebe essa água. Essa é uma linguagem expressiva que foi captada através da sensação da seca. Então dá para a gente, de fato, saber que é a partir da sensorialidade que nós temos a percepção e as discriminações. E essas entradas sensoriais, elas são responsáveis pelas nossas saídas comportamentais. Sinta e sede, bebe água. Parece algo automático. Mas a gente tem todo um percurso neural que funciona nessa atividade. Vamos, então, fazer um exercício comigo. Presta atenção a essas imagens aí. Nós temos uma linguagem receptiva, que é a nossa sensação, que ela entra. É aquilo que eu estou sentindo. Então ela entra, ela é organizada na nossa cabeça. Então vamos ver. Nós vemos aqui um morango, cubos de gelo, um creme, uma casquinha. Se eu juntar todas essas informações, o que é que sai? Espero que vocês tenham dito um sorvete de morango. Essa é a nossa linguagem expressiva. A criança com autismo, ela recebe essas informações do mesmo jeito que nós recebemos. Só que essa organização mental, ela não é feita da mesma forma. Por vezes, essa resposta não sai como deveria. E por fim, é que a gente agora vai conversar um pouquinho sobre as funções cognitivas no autismo. Já que cognição está mais atrelada a essa questão de aprendizagem. Muito embora, nós precisamos ressaltar que cognição e afetividade andam bem juntinho. Então a gente não pode separar as duas coisas. Nós não podemos pensar um sujeito só a cognição. Precisamos olhar um sujeito por inteiro. Nós somos um ser bio, psico, sócio, cultural. Mas vamos agora nos deter um pouquinho a essa questão cognitiva. Na relação do autismo, nós temos alguns comprometimentos nessa área cognitiva. Então nós temos a questão da memória. Então essas alterações da memória são atacadas principalmente na memória de curto prazo. Na questão das memórias de aspectos sociais. Por isso que essa interação social, ela está tão comprometida. A questão da praxia, que tem a ver com as alterações motoras. Então as crianças, elas têm um andar muito peculiar. Às vezes elas andam na ponta dos pés. Essa marcha desse andar e essa coordenação motora é muito desregular na maioria das crianças. Ela tem também um déficit nessa preparação desse planejamento motor. De eu saber que eu tenho que movimentar a minha mão para pegar uma coisa que está lá na frente. Então nós precisamos estar guiando, monitorando um pouco isso. E como eu falei anteriormente, essa dificuldade da imitação. Porque essa imitação vai ter a ver com essa subjetividade. Vai ter a ver com a organização de movimentos também. O outro tópico que é importante a gente se ater é em relação à linguagem. Crianças com autismo têm um problema muito grande com a comunicação. Tanto com a linguagem verbal como a não verbal. Então fica muito complicado elas compreenderem algumas coisas. E é importante nesse momento estarmos ali para dar o suporte. Lançar a mão de todos os subsídios necessários para essa aprendizagem. E aí a gente toca num tópico que a gente já conversou. Que é a questão dos processamentos perceptivos. A criança com autismo está muito centrada nos detalhes. Então nós não podemos trazer algo muito abrangente. Nós temos que apresentar cada coisa devagarzinho. Para que ela possa ir compreendendo aos poucos. Para que essa aprendizagem seja de fato efetiva. O outro tópico que se retém é a questão da atenção. Prestar atenção nem sempre é tão fácil. Às vezes a gente se movimenta muito. Não para quieto no canto. E para criança com autismo existe uma dificuldade muito grande. Em selecionar, manter e dividir essa atenção. Se eu sei que aquela criança que está ali comigo tem essa dificuldade. O que é que enquanto educador eu preciso fazer? Eu preciso apresentar momentos específicos para essa aprendizagem. Eu preciso fragmentar essas atividades que são propostas para essa criança. Eu não posso apresentar uma atividade imensa para ela. Então vamos ter esse cuidado nesse dia a dia. De começar com aquilo muito pouquinho. De trazer uma orientação em cada atividade que for dada. Porque essa atenção é muito breve. Uma outra coisa que a gente sempre conversa é acerca desse perfil intelectual. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa muito importante. Autismo é uma coisa. Deficiência intelectual é outra. Pode acontecer de uma criança com transtorno do espectro autista ter deficiência intelectual? Claro que pode. Só que o que a gente tem encontrado na maioria dos casos são crianças com lacuna pedagógica. Por quê? Não conseguem ficar paradas em sala de aula. Vão para a escola muito tarde. Então essa intervenção começa muito tarde. E eles vão acumulando uma lacuna de conhecimento. Então claro que essa aprendizagem vai ficar com uma dificuldade maior. Então uma criança que também pode apresentar essa dificuldade intelectual. Ela vai ter um melhor desempenho se propormos para ela as atividades que exijam todo um processamento perceptivo. que trabalhe com memorização, que trabalhe com algumas coisas mecânicas. Porém, nós não podemos esquecer a subjetividade de cada criança. E essa aprendizagem vai ficar deficitária se a gente começar a trazer algo muito além daquilo que a criança consegue fazer. Então se eu trouxer questões muito abstratas, questões de interpretação muito ampla, a criança vai sentir dificuldade. E aí mais uma vez eu digo, dificuldade todo mundo tem, gente. Eu tenho as minhas, vocês têm as suas também. Só que nesse desenvolvimento do fazer pedagógico, nós precisamos olhar aquilo que a criança consegue fazer. E a partir dali a gente ampliar essa dimensão de aprendizagem. Um outro tópico significa a questão da percepção sensorial. A gente já viu que toda aprendizagem parte de uma questão sensorial. Uma criança com autismo, ela pode ter hipo ou hipersensibilidade a alguns estímulos. Por isso que elas são tão sensíveis ao som alto, à iluminação. Elas resistem à dor. Alguns se mutilam. Eu lembro muito de uma criança que eu pude atender que ela se mordia o tempo inteiro. Que ela se batia o tempo inteiro. E ela não tinha noção daquilo que ela estava fazendo. Do quanto aquilo podia machucar. Existe também uma rejeição muito grande ao contato físico. E a gente não pode generalizar essas características. Cada autista é único. Existem autistas que abraçam, autistas que olham no olho. Autistas que são extremamente carinhosos. Mas também existem aqueles que não querem nem chegar junto. Então nós precisamos ter muito cuidado nesse mediar também. Essas estereotipias, essa autoestimulação. A gente já viu no vídeo que estudamos sobre o funcionamento do cérebro. Que é esse cérebro tentando se organizar. Então nós precisamos olhar para essa percepção sensorial. Como algo estruturante para a aprendizagem da criança com autismo. Por último, nós vamos conversar sobre as funções executivas. Essa função executiva tem a ver com a dificuldade do planejamento e das estratégias. Então a criança com autismo por si só vai apresentar essa dificuldade. E se eu apresento essa dificuldade de me organizar. Eu preciso de alguém que me ajude nessa organização. Então nós precisamos orientá-la na resolução de problemas, na execução de metas. Principalmente na questão dessa dificuldade da interação com o outro. Que é tão presente no dia a dia. Afinal de contas, na educação infantil, o eixo estruturante é o brincar e a interação. Se eu tenho essa dificuldade de interagir com o outro, essa aprendizagem vai estar comprometida. E aí eu pergunto a vocês. O que nós, enquanto educadores, podemos fazer? Eu sempre digo que receita não existe. Mas a gente pode apresentar ingredientes onde cada um, lá no seu cantinho, na sua sala de aula, na sala de recurso, vai poder elaborar essa receita. E de acordo com cada criança. Porque cada um é único. Então vamos trabalhar memória, vamos trabalhar atenção, funções executivas, a questão sensorial. E com certeza, a gente sabe que a gente pode ajudar no desenvolvimento deles. Claro que não vai ser tudo tão fácil. As dificuldades vão surgir. E essas dificuldades, elas vão nos levar a buscar mais aprendizagem. E lembre-se, cada criança é única nesse processo de aprendizagem. Então agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na segunda competência, nós vamos tratar das questões específicas da relação pedagógica, desse fazer, desse dia a dia em sala de aula. Então força aí, vamos estudar mais um pouquinho. E a gente se encontra lá na segunda videoaula. Tchau pra vocês.